Estudante de doutorado na Universidade de Michigan, o brasileiro Rodrigo Figueroa descobriu algo raro na paleontologia. Tecidos moles fossilizados. O achado, publicado no artigo da Current Biology, aconteceu após o pesquisador escanear com tomografia computadorizada oito crânios de peixes de nadadeiras raiadas. Os peixes pertencem à classe dos actinopterígeos. As amostras foram encontradas no Paraná e emprestadas para pesquisa pela Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Um dos fósseis, com mais de 290 milhões de anos, representa a evidência mais antiga de um cérebro invertido, ou seja, com a estrutura virada para baixo. Nos fósseis foram detectados nervos crânianos, fragmentos de vasos sanguíneos, olhos com lente e tecido retiniano, filamentos de brancas e tecido das meninges, as membranas responsáveis por sustentar o cérebro. Atualmente, existem cerca de 35 mil espécies de peixes de nadadeira raiada. Analisar as similaridades neuroanatômicas entre essas espécies e outras já extintas pode ser de grande valor para o estudo da evolução cerebral, inclusive de outros vertebrados.